Música Todas essas luzes vermelhas você acha que é pra enfeitar Muita gente vive, vive imortal, luz escura os prédios faça E as placas amarelas, cinco minutos de insanidade Três minutos de heresia, meio minuto de verdade E o que é normal? Me diga, tanta fatiga, duas inimigas E o que é normal? Me fale, mas fale logo antes que o futuro te caia Minha garota gosta de dançar, oh yeah Minha menina gosta de mascar chiclé Minha mulher, dama de cabaré Canta e canta quem quiser Quando ela canta, preste muita atenção Vozes e risos agora se calarão Para depois que a corte a encantar Tumultos doçantes vai beijar Música E assim aqui é feito Caminhando pela noite escura Nos bares, cerveja e vinho Nas noites, temores e brumas Desfalco os mulheres e música E músicos embriagados De paixão, tolice, álcool, hipocrisia e ilusão Então canta Cantigas, coisas antigas De todas as intrigas O que é normal? Me fale, mas fale logo antes que o futuro te calhe Música Minha garota gosta de dançar, oh yeah Minha menina gosta de mascar chiclé Minha mulher, dama de um cabaré Canta e canta quem quiser Quando ela canta, preste muita atenção Vozes e risos agora se calarão Para depois que a corte a encantar Tumultos doçantes vai beijar Música